Bom, o preço da rouba perdeu força nesta semana nas principais praças boiadeiras, mas teve estabilidade. É assunto para análise da Scott Consultoria de hoje. Olá, meu nome é Alcides Torres, eu sou engenheiro, agrônomo e analista de mercado da Scott Consultoria. E estamos aqui para fazer um rápido apanhado de como foi o mercado do boi gordo na semana que está se encerrando e o que deve acontecer na semana que vem. Bom, mercado, qual que é a característica do mercado nesses dias e como deve ser nos próximos dias. A gente está observando ajustes para cima ou para baixo, dependendo da praça. Por exemplo, a cotação da rouba do boi gordo subiu no Mato Grosso, subiu no Maranhão, ficou estável em São Paulo. Em São Paulo as escalas progrediram e tem algumas regiões que as escalas não progrediram. Então, toda essa estratégia ou essa tática que os compradores usam, que os vendedores estão usando, advém aí da maior ou menor oferta de boiadas. Lembrando que a gente está em pleno período de chuvas, com pastos vigorosos, né? Então, o pecuarista ele consegue, em certa medida, né? Porque todo mundo precisa vender a mercadoria para obter dinheiro, para pagar as contas. Mas, em certa medida, ele consegue segurar o gado no pasto e negociar com mais serenidade. A pressão, normalmente, não faz muito efeito quando a gente tem muito pasto, tá? E aí me perguntaram assim, puxa, mas os custos de produção não tem afetado a pecuária? Não vai afetar o confinamento e o semi-confinamento? Sim. Em certa medida, sim. Mas não que a gente vai ter menos gado confinado ou menos gado semi-confinado. Com relação a bovinos e pastagens, o consumo de insumos é muito menos intenso do que do gado confinado e do que a produção de suíno e de carne de frango, que são 100% confinados, digamos assim. Então, essa pressão de custo, ela existe, porque tudo é contaminado, não é? E a gente tem, então, mudanças de atitudes do pecuarista. Mas o que vai acontecer com o confinamento? O que aconteceu ano passado? A gente deve assistir uma redução de gado confinado de médio e pequeno porte e um aumento de gado confinado em boitéis de grande porte, justamente em função da economia de escala e da redução de custo quando você ganha escala em produção. Precisamos ver se isso vai acontecer ainda, porque a temporada de confinamento no Brasil, da grande quantidade de gado confinado, ainda está para acontecer. Bom, é isso aí, meu nome é Alcides Torres, eu sou engenheiro, agrônomo e analista de mercado da Scott Consultoria e espero encontrá-los todos gozando de boa saúde e fazendo bons negócios.